Segunda parte da sessão a partir de agora. Reabro esta sessão de continuidade de julgamento da ação penal 470. Ministro Joaquim Barbosa, eu proponho a V. Exª que ultime o julgamento dos réus do chamado núcleo publicitário e em seguida, V. Exª responde a questão de ordem do doutor advogado, doutor Paulo. Eu começo por Simone Tolentino. Simone Eita Vasconcelos. Ministro Marcos Valério. Aí ele retorna. Simone Tolentino. Cristiano. É o cansaço. É o cansaço. Rogério. Rogério. Simone Reis Lobo de Vasconcelos. Quadrilha. Não foge do padrão dos outros. Culpabilidade também elevada. Ela atuou intensamente, como todos sabemos. Era operacionalizadora dos repasses ilícitos em inúmeros, inúmeros casos. O motivo do crime foi, evidentemente, a obtenção de recursos intervídos pela empresa da qual ela era vinculada. As circunstâncias também são desfavoráveis, já que a quadrilha funcionou mais ativamente por mais de dois anos. As consequências também são desfavoráveis, já que os objetivos da quadrilha foram atingidos. A compra do apoio político foi efetivada. Os parlamentares receberam indevidamente as propinas. Por razão de tudo isso, eu fixo a pena-base em dois anos de reclusão. Considerando o disposto no artigo 66 do Código Penal, segundo o qual a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, eu atenuo a pena para um ano e oito meses de reclusão, tendo em vista o fato de Simone Vasconcelos, na qualidade empregada da SMPIB Comunicação, ter atuado sob as ordens dos três sócios, dos ordens ilegais dos demais integrantes do chamado núcleo publicitário, especialmente o senhor Marcos Valério. A falta de outras circunstâncias, eu torno essa pena definitiva, o que leva à prescrição do crime de quadrilha em relação a Simone de Vasconcelos. Aqui não votam os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Colho, portanto, o voto do ministro Luiz Fux. O presidente, no caso anterior, o ministro Celso Schmelho fez uma observação que exasperou em mais três meses, mas aqui nesse caso específico, entendo que na segunda fase, o ministro Joaquim Lavosa explicita a razão pela qual não ultrapassa esse limite e evidentemente que vai incidir a prescrição, mas eu não vou dosar a pena em razão desse fato, vou analisar as circunstâncias judiciais, os agravantes, como nós fazemos na última etapa, as causas de aumento de pena, as causas especiais. E aqui, senhor presidente, eu vou acompanhar o relator na sua fundamentação também, na atenuante e, de sorte que, muito embora tenha que se decretar a prescrição, eu mantenho o mesmo entendimento de sua excelência. Muito bem, Gilmar Mendes, ministro, ministro Marco Aurélio. Presidente, peço vênia ao relator. Não vejo como, diante de circunstâncias judiciais, pelo menos semelhantes, para não dizer iguais, fixar-se no tocante a essa acusada, que não sei se seria apenas, teria participação apenas material, fixar a pena-base em dois anos. Creio que a situação dela é semelhante à situação do Rogério Lanza Toletino, à situação do Ramon e à situação do Cristiano. Mas há mais, não desconheço a cláusula aberta quanto a atenuante do artigo 66 do Código Penal. Mas, indaga-se, qual era o cargo ocupado por Simone, que teve como ressaltado pelo relator, uma participação incisiva. Creio que ela era responsável pelo setor financeiro, setor financeiro da agência. E não se pode cogitar de articulação em torno, por exemplo, do estrito cumprimento do dever legal, porque não havia o dever dela proceder como procedeu. A meu ver, nós teremos um tratamento diferenciado, para mim, sem uma justificativa legalmente aceitável, se mantivermos, em relação a ela, e o gênero aqui não influencia, o fato de ser do gênero feminino, se mantivermos, para ela, uma pena base, diversa, das penas bases que fixamos, ante as mesmas circunstâncias judiciais negativas, para os três acusados a que me referi. E não vejo, também, no vínculo que mantinha com a agência, e era pessoa da confiança irrestrita de Marcos Valério, não vejo atração nesse fato do disposto no artigo 66 do Código Penal. Por isso, peço ver, meu relator, para fixar a pena base em dois anos e três meses, e não observar o que contido no artigo 66 do Código Penal, a revelar, apenas para rememorar o preceito, e acabei de dizer a alunos que o direito é muito vasto e precisamos manter contato permanente com as normas, a revelar que a pena poderá ser ainda atenuada, em razão de circunstância relevante. Qual seria a circunstância relevante para atenuar-se a pena, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente na lei? O vínculo, repito, não sei se era empregatício, regido pela CLT, ou se ela apenas ocupava cargo de confiança, o vínculo não sugere a observância desse preceito. Fixo e torno definitivo a pena base, como fiz também no tocante aos demais acusados, em dois anos e três meses. Três meses. Sr. Presidente, teria sido facílimo para mim manter excessivo rigor com relação a pessoas, evidentemente, subordinadas. Mas o meu voto tem critério. Eu sempre disse aqui, desde que começamos essa fixação de pena, que Marcos Valério tem um grau de culpabilidade elevadíssima. Foi o masterminder, foi o grande mentor, o criador, o organizador. Está em todas as cenas do crime. Culpabilidade máxima. Logo abaixo, vêm os seus sócios, que tiveram participação importante, mas, seguramente, inferior à de Marcos Valério, embora aproveitando, evidentemente, dos benefícios financeiros resultantes de toda a trama. No nível inferior, Marcos Valério fixa em dois anos e seis meses. Tem na base. Os sócios, em dois anos e três meses. Coerentemente, fixo da Simônia em dois anos. Acho que, e aplico a atenuante, porque me parece que uma pessoa que tinha essa relação de subordinação em relação aos sócios, que cumpria ordens de todos os três sócios, me parece mais do que caracterizada aí essa relação de subordinação, essa relação de incontornabilidade e impossibilidade de agir de outro modo em relação à boa parte das ações criminosas cometidas. Presidente, a vida econômica, financeira, eu reconheço, é impiedosa. Mas a vida também contempla opções. E se somos sugestionados à prática do que é aglosado penalmente, e aceitamos, já estou falando até em sugestão, e para mim houve muito mais do que sugestão, e aceitamos essa prática, nós não podemos brandir isso para fugir à responsabilidade penal. Muito bem. O ministro Celso de Mello, como vota? Senhor presidente, eu, nesse ponto, eu vou pedir licença ao eminente relator para acompanhar o voto do eminente ministro Marco Aurélio, tal como já o fizera em passagem anterior. E justifico a definição da pena base, que torna definitiva em dois anos e três meses, afastando, em consequência, a declaração de extinção da punibilidade por efeito de consumação da prescrição penal. A mim me parece, consideradas as razões invocadas pelo eminente ministro relator, que, enfim, a mim não me convencem as razões que Sua Excelência invocou para fazer incidir o artigo 66 do Código Penal, que contempla a hipótese de circunstância atenuante e inominada. E pela leitura desse fundamento, o que diz o eminente relator? Considerando o disposto no artigo 66 do Código Penal, segundo o qual a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei aquilo que os autores denominam de circunstância atenuante e inominada, atenua a pena para um ano e oito meses de reclusão, tendo em vista o fato de Simone Vasconcelos, enquanto empregada da SMPIB Comunicação e tal, ter atuado sob as ordens, ainda que manifestamente ilegais, dos demais integrantes do chamado núcleo publicitário, especialmente Marcos Valério. A mim me parece que esse fundamento, se acolhido, deveria conduzir ao reconhecimento, aí sim, de uma causa supra-legal de exclusão da culpabilidade, em face de quê? Da indeseigibilidade de conduta diversa. E a indeseigibilidade de conduta diversa tem esse efeito muito mais radical. A mim me parece que se de um lado Marcos Valério foi realmente o denominado eminente ministro relator, o mastermind de todas essas manobras, na verdade, Simone Vasconcelos, pelo que eu depoendi da leitura dos autos e do julgamento desta causa penal, ela foi a principal executora, foi o braço operacional mais relevante de Marcos Valério. Eu já que o tribunal afastou a responsabilidade de Gênes a Dias. Sim, exatamente. Na implementação desse, claro, exatamente, na implementação desse projeto criminoso, na execução desse projeto criminoso. Eu vejo que o eminente ministro relator destaca o caráter desfavorável das demais circunstâncias judiciais, dos demais elementos que compõem as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal. Isso, a mim me parece, isso justifica a especial exacerbação dessa pena, ainda que minimamente, mas em conformidade, de modo congruente, com igual estipulação, que se procedeu em relação aos outros litos consortes penais passivos, em relação a este mesmo delito de quadrilha. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente ministro relator e aos ilustres juízes, que acompanham a sua excelência, eu, neste ponto, acompanho o voto do eminente ministro Marco Aurélio e defino a pena base em dois anos e três meses, tornando-a definitiva e, em consequência, afasto o reconhecimento da prescrição penal e, portanto, afasto o reconhecimento da declaração de extinção da punibilidade de Simone Reis de Vasconcelos quanto ao delito de quadrilha. Anotado, a excelência segue a divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio. Eu vou pedir vênia à divergência para acompanhar o relator. Eu também entendo que os motivos que levaram Simone Vasconcelos a delinquir não coincidem com os motivos determinantes da ação dos outros membros do chamado núcleo publicitário. Ela não se locupletou financeiramente, não se patrimonializou, era subordinada hierárquica, assalariada. Frequentar a Casa Civil ela nunca frequentou a residência da Câmara dos Deputados. Exatamente. Eu ia dizer exatamente isso. Frequentar a Casa Civil, para mim, não é circunstância judicial negativa. Frequentar a Casa Civil com propósitos... Não, eu queria dizer o seguinte. Com os propósitos descritos aqui nessa ação penal é altamente reprovado. O nível de envolvimento da ré Simone com os outros dois núcleos, o político e o financeiro, um nível bem reduzido, bem menor comparativamente. Embora ela tivesse viabilizado a entrega do dinheiro comparecido pessoalmente quando chamada de Belo Horizonte veio no mesmo dia para resolver um problema que surgiu entre um certo deputado federal na agência do... Zé Borba. Exatamente. Se recusou a imprecisa da Câmara para tirar uma cópia, e que também se recusou a apor ou receber no verso do fax... E quem contratou serviços para que uma empresa transportadora levasse um numerário elevado para um determinado réu... Daqui a pouco eu vou me convencer que o único culpado é Marcos Valéria. Exatamente. Ela responde... Ela responde por outros delitos. Ela responde por outros delitos. Mas ela foi um braço operacional para uma família muito relevante, muito importante. Mas nessa trama, essa trama delituosa passou por um refinamento mental, uma sofisticação de elaboração, e ela não trabalhou no campo, nesse campo da mentalização das coisas. Ela foi executora. Claro que se envolveu muito com o dinheiro. Eu até confesso que quando estava lendo pela primeira leitura, eu pensei em condená-la com igual rigor. Mas, relendo os autos, revisitando, cheguei à conclusão de que aquela gradação estabelecida pelo ministro Joaquim Barbosa me parece procedente. Gradação bastante generosa Marcos Valéria, seus sócios, Simone de Vasconcelos. Essa gradação me parece proporcional à gravidade da participação, da coautoria dos membros da quadrilha ou do núcleo chamado publicitário. Então, proclamo o resultado. O voto do eminente ministro relatou, prevaleceu no que fixou a pena definitiva em um ano e oito meses de reclusão e acentuou de imediato a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Vossa Excelência prossegue, ministro Joaquim Barbosa. Vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso Tumet. examina agora, Sr. Presidente, os itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Corrupção ativa. O julgamento foi unânime em relação a este tópico. Trata-se, portanto, de crimes praticados em continuidade delitiva. Corrupção ativa em continuidade delitiva. Aplica-se, portanto, o artigo 61, o código 71. Culpabilidade é elevada, sim, é que uma vez que a acusada realizou dezenas de saques em espécie em nome próprio, próprio, efetuou viagens à Brasília e encontros com intermediários dos parlamentares e com alguns deputados federais executando de modo intenso e direto a conduta criminosa. Não se tratou de crime de corrupção ativa comum, como eu já disse, as razões são as mesmas. Vale salientar que a acusada responsabilizou-se muitas vezes pelo preenchimento de cheques com a informação de que se destinavam aos pagamentos de interesse do Partido dos Trabalhadores. Na etapa subsequente, a própria acusada sacava muito desses, sacou muitos desses cheques efetuando a entrega pessoalmente aos deputados federais ou aos seus intermediários como Jacinto Lamas, Antônio Lamas, João Cláudio Genu, Emerson Palmieri, Célio Marques, intermediário do Bispo Rodrigues, José Hertz e outros, entre outros. Assim, a conduta de Simone foi reprovável, sim, devendo apenas ser exacerbada com base na circunstância judicial da culpabilidade. Com relação aos motivos dos crimes de corrupção ativa, são graves. Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido dos Trabalhadores não detinha maioria na Câmara dos Deputados e, por isso mesmo, resolveu comprar o apoio de outros partidos. O motivo do crime em última análise foi que tem o objetivo de Simone em associação com os sócios da SMPIB de obter recursos indevidos não em proveito próprio, mas em proveito das empresas e dos negócios dos sócios da SMPIB e da DNA Propaganda. Dessa forma, Simone aceitou auxiliar na empreitada criminosa sob o comando de Marcos Valério e de seus sócios, executando os pagamentos combinados com os parlamentares de outras legendas as quais foram, assim, alugadas pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo isso evidencia o desrespeito aos mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. Como já disse, as circunstâncias. Circunstâncias do ilícito também são desfavoráveis, uma vez que os pagamentos se estenderam por vários meses. no caso de Simone, o modo de execução da prática delituosa não envolveu o mero pagamento de propina que, no dia a dia, são vistos em processos judiciais pela prática do delito previsto no artigo 333 do Código Penal. Com efeito, as circunstâncias e o modo operante são mais graves, tendo a Simone aderido a um amplo e prolongado plano delituoso no qual a distribuição sistemática de milhões de reais em espécie a deputados federais de vários partidos constituiu um quadro de lesão ao bem jurídico mais elevado do que o normal do tipo do artigo 333. Os pagamentos foram efetuados como eu disse em 2003 e 2004 e a senhora Simone promovia a entrega de elevadas somas em espécie aos parlamentares ora no banco rural ora em quartos de hotéis ou ainda nas sedes da SMPIB em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Consequências também se mostram extremamente desfavoráveis uma vez que o pagamento e a promessa de pagamento de milhões de reais a parlamentares ao longo de 2003, 2004, 2005, não configura um um simplesmente um crime de corrupção ativa ordinária, mas sim um tipo de corrupção que afeta bens jurídicos bem mais caros, mais importantes do que a simples administração pública. Sinto-lhe vista que esse caráter negativo das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, eu fixo a pena base em três anos de reclusão. atento mais uma vez à súmula 711 do Supremo Tribunal Federal que diz que a lei mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Considerando o disposto no artigo 66 do Código Penal segundo o qual a lei poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime embora não prevista expressamente em lei eu atenuo a pena em um sexto reduzindo-a para dois anos e seis meses incide a causa de continuidade delitiva que varia de um um sexto a dois terços por terem sido por terem sido efetuados inúmeros né dezenas de pagamentos eu aumento em dois terços e chegando a um total de quatro anos e dois meses de reclusão e mais 110 dias multa como voto senhor presidente 110 dias multa essa é corrupção ativa isso todos votam por isso eu colho o voto de sua excelência o ministro Lewandowski senhor presidente neste caso eu assento que a ré simone vasconcelos não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da pena base acima do mínimo perdão eu vou aplicar um pequeno aumento tendo em conta o papel enfim mais ativo que ela teve nesse esquema como até salientou o eminente ministro Celso de Mello e o próprio ministro relator de qualquer maneira registro que no que tanja aos antecedentes a conduta social e a personalidade os motivos mesmo estes requisitos ou estas circunstâncias são favoráveis a ré eu me permito trazer três rápidos depoimentos e são favoráveis a ela de antecedentes um deles é de Ellen Marise Machado Razuck que é assistente administrativa da SMPB a época dos fatos e essa testemunha diz em sumo o seguinte que ela era muito prestativa e que ela era um elo de ligação entre os servidores ou os funcionários da agência e os sócios dizendo ela textualmente ela ouvia tanto que as pessoas na agência quando queriam pedir alguma coisa pros sócios e assim mesmo pros sócios uma ajuda igual tem sempre funcionário precisando ela escutava e levava pros sócios ainda mais ela diz que é uma profissional séria competente e que ela cresceu trabalhando junto com ela esta funcionária dando depoimento favorável isso está a folha 21704 há uma outra testemunha que se chama Sônia Maria Vieira Campos que disse o seguinte acerca dela isso sempre quanto aos antecedentes está as folhas 21.241 que a Simone é uma pessoa correta e trabalhadora e que ela desconhece qualquer fato que desabone a sua conduta social moral ou profissional pelo menos até aquele momento e há um outro depoimento Sr. Presidente que eu quero destacar porque depois vou aplicar aqui a atenuante que está prevista no artigo 65 3 C e este depoimento para este efeito me parece muito relevante e vejo que V. Exª também acompanhando dominante relator usou o mesmo argumento embora aplicasse o artigo 66 do código penal e estou aplicando 65 3 C então neste depoimento as folhas 21.228 uma companheira de trabalho que na verdade era uma secretária da SMP e B no período 94 a 2005 portanto justamente na época dos fatos qual é o testemunho desta funcionária da SMPB entre aspas diz que Simone Vasconcelos não tinha poder de mando de decisão dentro da SMPB é muito importante isso aqui é um testemunho é algo concreto que eu colho dos autos porque eu não estou aplicando esta atenuante de forma gratuita estou aqui fundado nos autos por isso que eu acho sempre importante na hora da dosimetria revisitar os autos trazer os depoimentos favoráveis para dela deles depoimentos trair algo que se possa aproveitar nesta fase da aplicação da pena então repito entre aspas diz que Simone Vasconcelos não tinha poder de mando de decisão dentro da SMP e B e o vínculo dela era empregatício está a folhas 21.228 e diz a mais que nada sabe que desabone a conduta profissional de Simone Vasconcelos eu reafirmo que tenho acompanhado a jurisprudência da casa na fixação da pena como já veiculei anteriormente e tenho procurado sempre me valer de critérios objetivos e digo então e nós estamos aqui agora na corrupção ativa de parlamentares quanto ao crime de corrupção ativa em relação aos parlamentares eu adoto o critério técnico utilizado pelo ministro relator para entender também aplicável a espécie a continuidade delitiva no que diz respeito a conduta desta ré mas eu então estou partindo da pena mínima culminada de dois anos mais multa e exaspero em função desta desse papel mais atuante que ela teve acho que o ministro Celso acaba de pontuar que ela inclusive se deslocava de Belo Horizonte para entregar dinheiro vivo em mãos de intermediários dos parlamentares então me parece que ela teve realmente um papel que se deslocou para São Paulo Brasília e Belo Horizonte e vários exatamente e uma das vezes mais digamos assim conspícuas que mais marcou as discussões plenárias dessa corte foi quando um um dos parlamentares não quis se identificar então ela teve que vir especialmente de Belo Horizonte etc uma das vezes até requisitou um carro forte então exaspera um pouco a pena dela porque ela também não tinha o papel de comando como diz o ministro relator eu exaspero em dois anos e quatro meses a sua pena nesta primeira fase na segunda fase da dosimetria como eu disse e apoio ou apoiado no depoimento que acabo de ler eu vejo que está presente pelo menos a meu juízo o atenuante prevista no artigo 653C do Código Penal então torno a fazer um abatimento nessa pena de quatro meses passando a um ano e oito meses de reclusão mais nove dias multa inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no 71 do Código Penal exaspero a pena em um sexto tendo em conta que a corrupção se deu apenas com relação a nove parlamentares apenas digo em termos de quantidade porque é um fim ainda que fosse um do ponto de vista do impacto não é verdade digamos assim do que diz respeito a confiabilidade do poder legislativo já seria alguma coisa muito grave mas pelo critério objetivo que eu adotei eu entendo que o número de nove corrupções é compatível com a fração de um sexto que eu aplico de maneira que chego então a um ano 11 meses e 10 dias de reclusão com 10 dias multa sanções que tornam definitivas para este crime um ano 11 meses e 10 dias de reclusão mais 10 dias multa e o sua excelência relatou pena definitiva dois anos e seis meses de reclusão mais dois terços totalizando quatro anos e dois meses além de 110 dias multa ministra rosa senhor presidente na minha dosimetria partindo de uma pena base de dois anos e seis meses diminuindo na forma do artigo 65 3c do código penal como o eminente o revisor fez eu chegaria a dois anos em um mês e exasperando com base no artigo 71 agora no critério que tem uma dotada em matéria de corrupção do eminente relator de dois terços eu chegaria uma pena de três anos cinco meses e dez dias ou seja mais próxima da pena do eminente relator a quem eu acompanho pedindo ver ao revisor obrigado a vossa excelência ministro Luiz Fux senhor presidente muito importante eu concordo neste particular com a observação feita pelo ministro Celso Mello porque o relator ao aplicar aquela atenuante o fez em relação ao crime de quadrilha porque foi aquela primeira adesão de Simone Vasconcelos a quadrilha foi a primeira adesão então ela efetivamente naquele momento poderia sofrer digamos assim uma certa subordinação hierárquica que eu não chegaria a inexigibilidade de conduta adversa eu não haria mas aqui a partir do momento em que ela atere a quadrilha no modo de ver aí ela passa a agir com total desenvoltura de um impulso próprio passou a se conduzir de modo absolutamente autônomo absolutamente autônomo ela depois que ela aderiu passou a agir de forma absolutamente autônoma no meu modo de ver e aí com a pena fixada por mim também se aproxima da pena fixada pelo eminente relator até um pouco maior porque eu retiro essa atenuante eu vou acompanhar o eminente relator muito bem a excelência acompanha o relator agora a ministra aliás o ministro Carmel Lúcia Toffoli não já votou então o ministro Toffoli não votou nesse caso então o ministro Dias Toffoli peço ver o relator e os que eu acompanhar para acompanhar o revisor e há alguns casos anteriores que também eu não estava atendendo a demandas do gabinete urgentes mas depois eu me manifesto vossa excelência acompanha o sua excelência o revisor ministra Carmel Lúcia senhor presidente eu também nesse caso vou pedir vênia ao relator para acompanhar o revisor porque devidamente configurado e tal como eu vou fazer na juntada do meu voto a pena que eu chego se aproxima dois meses dois anos e dois meses portanto bem mais próxima ao do ministro revisor então eu estou adotando o que foi fixado no caso de não haver uma fixação exata acompanha-se adere-se ao voto e neste caso faço do revisor com as vênios do relator ministro Gilmar Mendes muito bem eu vou acompanhar o relator embora compartilhe da manifestação já aqui trazida pelo ministro Celso e agora referida pelo ministro Fux quanto ao artigo 66 e essa atenuante qualquer sorte parece que adotado o critério que nós estamos a adotar a posição fica uma próxima a do eminente relator do mando que isso descreve relator ministro Marco presidente Simone mostrou-se senhora de grande desenvoltura e polivalente inclusive no campo geográfico atuando em Belo Horizonte atuando em Brasília e atuando em São Paulo ela foi a autora material dos crimes de corrupção ativa era quem realmente definia recebendo logicamente instruções e assim procedia não posso presidente sob pena considerada minha ótica que reconheço não é dos demais adotar aqui ante as mesmas circunstâncias judiciais dos demais correus dois pesos e duas medidas nós apenamos em termos de pena base e os demais correus atentos às circunstâncias Tolentino por exemplo que não era pelo menos de direito um sócio mas seria um sócio de fato foi apenado na corrupção com dois anos e seis meses e quanto a Simone que era o elo como eu disse material na tramóia vamos fixar os três anos quantitativo a quem daquele que fixamos em relação a Cristiano e a Ramon peço vênia presidente ao relator para divergir fixo a pena em seis três anos seis meses a pena base e não considero quer os sessenta e seis porque não se tem aqui fato anterior ou posterior ao crime a ser levado em conta como atenuante a relação jurídica persistiu durante todo o tempo inclusive considerado o espaço no qual praticados os crimes e também não observo o presidente o 653C do código penal a revelar outra atenuante ligada em si essa outra atenuante ao cometimento do crime sob coação a que podia resistir que coação teria levado ao vício na manifestação da vontade uma pessoa esclarecida creio que de nível superior ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ela estava em termos intelectuais não direi em termos funcionais o mesmo patamar dos demais réus e era pessoa da confiança de Marcos Valério claro que se ela tivesse recusado a praticar esses crimes talvez a agência lograsse encontrar no mercado outra pessoa que se dispusesse a tanto muito embora sujeita a glosa penal afasto o presidente as duas atenuantes atenuante empolgada pelo relator e atenuante empolgada pelo revisor para simplesmente fazer incidir a percentagem mais maior máxima do 71 do CP sobre a pena que igualizo a dos dois correus a que me referi Cristiano e Ramon a pena base de seis de três anos e seis meses de reclusão é como voto como vota o ministro Celso de Melo eu vou também neste ponto de sentir em parte do eminente ministro relator eu acompanho o eminente ministro Marco Aurélio no ponto em que sua excelência define a pena base em torno de três anos e seis meses vale dizer 42 meses afasto tanto a circunstância atenuante inominada fundada no artigo 66 aqui a lua do eminente ministro relator quanto a circunstância atenuante específica prevista no artigo 65 inciso terceiro a linha C do código penal e faço isso senhor presidente porque considero de um lado a extrema mobilidade revelada por Simone Reis Lobo de Vasconcelos a sua desenvolvedor a desenvolvedora com que procedeu em diversos momentos da prática criminosa a autonomia operacional com que ela agiu tudo isso permitindo qualificá-la como principal braço operacional ao principal instrumento executivo do núcleo publicitário e fazendo muitas vezes a interface com o núcleo financeiro foi de extremo relevo causal o comportamento assumido por Simone Reis Lobo de Vasconcelos por isso eu afasto as circunstâncias atenuantes aqui que vem aqui sendo reconhecidas de outro lado senhor presidente partindo da pena base a que alude o evidente ministro Marco Aurélio três anos e seis meses eu reconheço a onexo de continuidade delitiva considerada pluralidade de condutas puníveis neste caso tendo em vista o número mesmo que fosse inferior a nove eu acho extremamente grave a ação corruptora exercida em relação a parlamentares federais incumbidos do desempenho de funções institucionais as mais relevantes para a própria vida do estado democrático de direito então eu acresço os dois terços tornando definitiva portanto a pena que eu imponho a esta ré em cinco anos e dois meses eu assim discrimino esta operação parto da pena base de três anos e seis meses o que equivale a quarenta e dois meses acresço dois terços dois terços de quarenta e dois meses dois terços equivalem a vinte e oito meses na verdade dois anos e quatro meses quarenta e dois meses dependem a base mais vinte e oito meses o acréscimo de dois terços isso totaliza setenta meses setenta meses equivalem a cinco anos e dez meses e torna definitiva a pena em cinco anos e dez meses pela prática do delito de corrupção ativa que condenada Simone Reis de Vasconcelos cinco anos e dez meses eu vou pedir venha a divergência para acompanhar sua excelência o relator eu o fato de se chamar Simone de instrumento de braço já mostra a relevância menor do papel dela que não foi propriamente uma mentora não concebeu essa trama delituosa até porque vimos todos que no curso dos fatos delituosos quem era no início meramente operacional um operador se tornou mentor também há uma mescla por exemplo Marcos Valério no início não era tido como um mentor mas à medida que as ações delinquenciais foram se desenvolvendo ele foi assumindo o papel de relevo e não era só um operador financeiro ou publicitário ele mantinha uma interface mas tão permanente e estreita com os dois outros núcleos que de fato o papel dele foi estruturante foi estrutural e a Simone de Vasconcelos me parece que não saiu do campo operacional não ultrapassou esse campo da execução material para o refinamento a sofisticação da trama acho que a Simone não contribuiu ou se o fez foi por um modo comparativamente reduzido é claro que o crime de corrupção ativa de novos parlamentares é gravíssimo introduz no Brasil uma figura nova além dos eleitores de cabresto nós lamentamos tanto essa nossa tradição passamos a ter os eleitos de cabresto porque propinados para votar num sentido invariável e é evidente que isso é de uma gravidade sem par não é ímpar pois é mas com essas ponderações eu acompanho o voto de sua excelência o relator que resulta prevalecente vossa excelência procede senhor presidente agora eu esqueci a ordem vencidos ministro marco aurelio celso lavagem de dinheiro seu presidente são dez minutos ministra bom senhor presidente o que eu proponho é que continuemos e colhemos os votos dos dois na segunda feira não há nenhum problema quanto a lavagem de dinheiro trata-se mais uma vez daquelas mesmas 46 operações de lavagem de dinheiro com o que diz respeito a simone de vasconcelos a culpabilidade é elevada já que simone executava materialmente as operações de lavagem realizadas pelo chamado núcleo publicitário ou operacional chegando a por exemplo comparecer inúmeras vezes a agências do banco rural para para efetuar os repasses de dinheiro lavado em colúdio com a instituição financeira banco rural as circunstâncias do crime ou melhor perdão o motivo do crime também pesa contrariamente a simone já que o objetivo era obter recursos indevidos para a empresa a qual ela era vinculada empresa de Marcos Valério as circunstâncias também eram negativas já que essas operações de lavagem se estenderam por mais de dois anos consequências do ilícito são próprias da espécie delitiva por essa razão nada a acrescentar a esse título comportamento da vítima não se aplica assim atento ao disposto nos artigos 59 68 e na regência específica na lei 9.613 alterada pela lei 12.683 de 2012 que manteve no mesmo patamar a pena abstratamente combinada eu fixo a pena base de simônia em 3 anos e 2 meses de reclusão mais 80 dias multa considerando o disposto do artigo 66 que eu aplico mais uma vez também aqui eu atenuo a pena para o mínimo legal reduzindo-a a 3 anos de reclusão e torno definitivo perdão eu é o cansaço senhor presidente como as operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias não é eu aplico o dispositivo do artigo 71 do código penal de modo a elevar a pena em 2 terços mantendo a mesma o mesmo critério que vem adotando para outros réus o que faz com que a pena resulte em 5 anos de reclusão mais 110 dias multa que torna o definitivo só que no caso de Simone 5 anos de reclusão 5 anos de reclusão mais 110 dias multa só que no caso de Simone eu estabeleço uma gradação também nos dias multa eu fixo o parâmetro em 5 salários mínimos Simone não era houve uma mudança aqui de paradigma cada dia multa vossa excelência normalmente eu tenho que fixar em 10 salários mínimos agora 5 salários mínimos e as penas acessórias continuam as mesmas as específicas ao crime de lavagem perda em favor da união dos bens direitos e valores objetos do crime interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo nono da lei 9.613 de 98 pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada o critério é o mesmo neste ponto anotado com o voto colho o voto de sua excelência o ministro revisor Ricardo Lewandowski senhor presidente em linhas gerais muito gerais eu acompanho a avaliação que o eminente relator faz da ré quanto as circunstâncias do artigo 59 só que sua excelência aumenta a pena de 3 anos a pena mínima prevista no artigo 1º da lei 9.613 98 sua excelência salvo engano se bem ouvi aumenta 2 meses eu sou um pouco mais rigoroso neste caso estou aumentando em 6 meses portanto eu parto nessa primeira fase da dosimetria de uma pena base de 3 anos e 6 meses tendo em vista exatamente esse papel de maior protagonismo desta ré nesse esquema todo de lavagem de dinheiro na segunda fase de dosimetria pelos motivos que eu já enunciei sobretudo aquele depoimento que diz taxativamente que a ré simônio e vasconcelos cumpria a ordem de seus superiores e tendo em conta que era uma empregada seletista eu aplico pedindo ver as opiniões em contrário o artigo 65 3c do córreo penal e diminua a pena em 6 meses passando a 2 anos e 6 meses de reclusão mais 9 dias multa na terceira fase senhor presidente inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento da pena prevista no artigo 71 do código penal e adotando então o critério objetivo que eu então estabeleci para mim mesmo maneira a ter sempre a mesma dosimetria não fugir dos critérios que eu adotei eu estou aplicando sobre este patamar obtido na segunda fase da dosimetria que é de 2 anos 6 meses de reclusão mais 9 dias multa eu estou aplicando uma exasperação de um terço tendo em conta as mais de 40 operações de lavagem de dinheiro de maneira a fixá-la definitivamente em 3 anos e 4 meses de reclusão mais 12 dias multa que torno definitivas para este crime e deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista para habitualidade expressa no parágrafo 4º do artigo 1º da lei que trata da lavagem de capitais para não incorrer em bis em idem em relação a continuidade delitiva também digo aqui que não se pode cogitar da existência de organização criminosa para fins de exasperação da pena em face da imputação do crime de quadrilha e diante da recente jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao tema tal como fez o eminente relator eu fixo dia multa em 5 salários mínimos vigente a época dos fatos atento às condições econômicas da ré que é que surgem dos autos e considerando que dispõe o artigo 49 combinado com 60 parágrafos 1º do Código Penal e por fim seu presidente tal qual faz o relator aplico a pena de perda dos valores objeto do crime de lavagem de dinheiro de acordo com a previsão do artigo 7º inciso 1º da lei 9.613 como também faço incidir as interdições a que alude o artigo 9º do mesmo diploma legal é como voto seu presidente senhor presidente peço ver o ministro revisor para fazer uma pequena observação é que quando sua excelência fixa estabelece a atenuante ele coloca a pena base em patamar inferior ao mínimo legal e isso não pode como senhor presidente não 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 três anos questão de cálculo na primeira fase nós estamos tratando de melhor na segunda né a atenuante exatamente e depois tiro seis meses novamente continua três fica não fica não não vigorosamente entendi mal entendi mal mas de qualquer maneira agradeço a atenção de vossa excelência para que eu apresente o voto o mais técnico possível não é porque se realmente isso é o elementar em direito penal se a minha observação fosse procedente nós estaríamos fixando um precedente não claro não foi procedente não no que diz mas não na correção ministro Lewandowski só para fixar o registro aqui para o presidente então eu cheguei a três anos e quatro meses de reclusão mais doze dias multa considerando cada dia multa a unidade tal como o relator fixando em cinco cinco salários mínimos o dia multa e também aplico tal como o relator todos os conceptários legais muito bem anotado ministro rosa vênia o relator para acompanhar o revisor porque a dozimatria ficou mais próxima da minha que chegava a quatro anos e também aplico como revisor no caso atenuante do artigo 65 3c se tratando de relação de emprego de empregada com ação presumida com todo o respeito a quem entende o contrário o ministro Luiz Fux senhor presidente eu vou seguir as mesmas premissas estabelecidas anteriormente no sentido de que depois da adesão à quadrilha ela atuou no omnipróprio ou seja com devoltura atuação independente então eu vou fazer uma conjugação aqui de fatores eu fico a pena a base do ministro revisor eu não aplico o atenuante do artigo 66 aplico a causa de aumento do crime continuado no percentual de dois terços e vou chegar a uma pena e aí é que eu queria ponderar eu vou chegar a uma pena que é mais aproximada do voto do relator que é o critério que nós temos adotado não obstante o ministro Celso o ministro Marco Aurélio não levem em consideração o artigo 66 e a pena de suas excelências ultrapassam em meses a pena do relator na verdade pelo critério adotado ela se aproxima mais da pena fixada pelo relator eu vou adotar esse critério objetivo apesar da minha pena ser maior e vou acompanhar o relator anotado como voto o ministro Gilmar Mendes presidente eu peço o veneno eminente revisor mas parcial veneno porque vou adotar a sua pena base mas também já tinha dito que em relação a esse as atenuantes eu também não subscrevo a opção adotada da sua excelência eminente relator e aplico também o aumento decorrente do crime continuado na fórmula dois terços de modo que eu também chegaria desenvolveria raciocínio idêntico àquilo já desenvolvido pelo ministro Fux mas se for o caso de aproximação ficaria então com a pena definitiva fixada pelo relator ministro senhor presidente também eu na mesma linha agora estenada pelos eminentes ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes também peço o veneno eminente relator para acompanhar o ministro revisor no que concerne a definição da pena base em 3 anos e 6 meses portanto em 42 meses não aplico não faço incidir a circunstância atenuante inominada que alude o artigo 66 do código penal nem a circunstância atenuante específica do artigo 65 inciso 3 a linha B do código penal penal pelo número de condutas penais eu entendo que caracterizado o nexo de continuidade delitiva faço então defino a causa de aumento em 2 terços de tal modo que 2 terços de 42 meses vale dizer de 3 anos e 6 meses que é a pena base 2 terços equivalem a 28 meses somados a pena base de 42 meses 70 meses portanto 5 anos e 10 meses mas entendo ponderável o critério de aproximação uma vez que esta pena definitiva minha 5 anos e 10 meses se aproxima daquela estabelecida pelo eminente ministro relator que é a de 5 anos mas com essas considerações então eu pedindo venia eu acompanho o voto do eminente ministro relator mas não fazendo incidir a circunstância atenuante eu também não aplico nenhuma das circunstâncias atenuantes por aproximação também eu perfilho o entendimento do voto de sua excelência o relator data venia dos que votaram contrariamente por maioria vossa excelência tem o seu voto prevalecente por enquanto porque teremos recolher os votos amanhã dos ministros de astófalo amanhã não segunda segunda segunda-feira segunda-feira marco advogada eu vou responder terminamos então sim senhor presidente apenas como eu tive que me ausentar em face da necessidade de atender as exéquias de uma antiga servidora de meu gabinete de minha administração na presidência do tribunal eu deixei de participar da votação de alguns de alguns tópicos mas eu estou em condições de votando naquelas matérias a pedir venha para acompanhar o voto do eminente ministro relator de tal modo que não fique em aberto ou pendente de decisão qualquer voto meu anotado também ministro bem ministro aqui em vossa excelência agora sim senhor presidente antes de passar ao voto rogério lanza tolentino sim a questão da lavagem de dinheiro no que diz respeito a rogério lanza tolentino eu informo ao colegiado que nós deliberamos de maneira linear foram as 46 ou 53 não me lembro bem operações de lavagem de dinheiro não distinguimos a situação específica do rogério tolentino por que porque nós consideramos que se trata de se tratou de crime executado com divisão de tarefas de maneira que as participações eram diferenciadas e evidentemente o grau de culpabilidade de cada um haveria de ser estabelecido nesta fase de dosimetria da pena eu daria como exemplo um crime de roubo a banco um assalto a banco são vários os autores um rende a segurança outro quebra os controles eletrônicos mas todos convergem para a mesma finalidade o mesmo desígnio só que cada um tem um grau de participação diferente foi o que ocorreu no caso da lavagem de dinheiro tolentino participou da lavagem das operações de lavagem de dinheiro como os demais só que com envolvimento menor menor do que os demais sócios das empresas smpib dna etc nós não fizemos nós não votamos em relação a tolentino simplesmente tendo em conta o fato de ele ter promovido aquela lavagem específica nós consideramos que ele participou de toda todas as operações em coautoria Gilmar inclusive está com o voto de vossa excelência há uma passagem que me parece bastante expressiva esse é o ponto para o qual já tinha chamado a atenção em que se diz claramente com efeito Rogério Tolentino afirma que a sociedade de Rogério Lanza Tolentino e associados esse o voto de vossa excelência obteve um empréstimo de 10 milhões junto ao banco BMG a pedido de Marcos Valério não tendo ideia de como o dinheiro foi utilizado sustento de Tolentino ainda que chegou a assinar três cheques em branco a história dos cheques que nós já nos referimos e a pedido de Marcos Valério os entregou a Simone Vasconcelo sendo que apenas posteriormente soube que dois desses cheques foram depositados em benefício da empresa Bônus Banval e um terceiro em nome da empresa 2S participações sendo ele processado por falsidade ideológica em razão deste contrato de empréstimo ou seja nenhuma distinção particular pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente eu agradeço a atenção de luz se for matéria de fato senhor presidente mas o problema que me preocupa para o futuro é o seguinte pelas 46 operações de lavagem o Rogério não foi denunciado aliás a denúncia foi rejeitada ele não foi processado não fez nenhuma prova esse é o problema agora é banco BMG na operação dos 10 milhões foi denunciado sim senhor presidente mas a denúncia não foi recebida mas a denúncia não foi recebida com todo o respeito só há de compreender a luta do advogado o senhor já foi então é o seguinte é isso que me preocupa para o futuro porque se ocorre e mais tarde se demonstra um erro judiciário eu não posso admitir que o meu supremo tribunal o ilustre advogado deve estar confundindo a situação de lavagem de dinheiro com a situação de corrupção ativa o trecho do meu voto relativo a lavagem de dinheiro acaba de ser lido pelo ministro Gilmar Mendes senhor presidente na parte dispositiva na parte dispositiva mas de qualquer maneira senhor presidente na parte dispositiva do acordo do voto que nós acompanhamos houve a condenação do réu por esse número de lavagem porque também tem uma questão interessante esse número de lavagem para uma corrente do tribunal ele não tem importância porque considera-se corrente minoritária é considera-se que aquilo ali foi a prática um crime único para outra parte não então eu tenho a informação de que está no acordo da denúncia o recebimento por esse número de lavagem está no recebimento da denúncia está aqui todas as quantias movimentadas aparentemente utilizadas suporte que não é o narrado na denúncia então aqui página 86 talvez eu só vou terminar de ler eu vou ver o item denúncia denúncia recebida contra o quinto o sexto o sétimo o oitavo o nome o primeiro o segundo o terceiro e a décima e a décima quarta acusados pela suposta prática de crime de lavagem de dinheiro então aqui pelo que consta da denúncia eu me lembro que ele foi tal do o acusado foi vinculado e eu tenho exclusivamente aos parlamentares do pp não foi isso é porque ele é o oitavo denunciado a denúncia foi oitavo denunciado essas duas participações e esse dinheiro é que alimenta eu tenho o dispositivo do meu voto aqui agora tenho aqui a parte do dispositivo do voto ficou assim condenação de Marcos Valério Fernandes de Souza Ramon Rolevar Cardoso Cristiano de Melo Paz Rogério Lanza Tolentino Simone Reis Lobo de Vasconcelos Geisa dos Santos Dias que não foi não foi a denúncia ter vencido Cátia Rabelo José Roberto Salgado e Vinícius Samarani pelo crime descrito no artigo primeiro inciso quinto sexto da lei nove mil seiscentos e treze na redação na redação anterior a lei doze mil seiscentos e oitenta e três praticado quarenta e seis vezes em continuidade delitiva e nesse caso só se excluiu Vinícius Samarani ele foi condenado por essas condutas sim bem então está esclarecido está esclarecido como relator bem eu tenho senhor presidente falta 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 evasão de divisas em relação a Simone Vasconcelos eu pretendo então não concluímos agradeço a vossa excelência eu ia alertar a vossa excelência então vamos a conclusão sim senhor presidente vou tentar ser o mais breve possível aqui a evasão de divisas cinquenta e três vezes também em continuidade delitiva julgamento foi unânime neste tópico culpabilidade aqui também se apresenta elevada uma vez que Simone era Simone Vasconcelos quem por exemplo informava Zilmar Fernandes sobre os depósitos que o chamado núcleo publicitário fazia na conta da offshore do Seldorf mantida no exterior eram valores foram valores significativamente elevados como já disse não há registro de maus antecedentes quanto a Simone o motivo do crime era viabilizar o pagamento no exterior de dívida que o PT tinha com Duda Mendonça não me parece que esse motivo seja suficiente para aumentar a pena base as circunstâncias do ilícito mostram-se desfavoráveis a Simone uma vez que as operações se estenderam por vários meses consequências do ilícito são próprias da espécie delitiva portanto nada a acrescentar a esse título também quanto ao comportamento da vítima não se aplica de modo que com base no artigo 59 e 68 do código penal e na regência típica artigo 22 parágrafo único primeira parte da lei 7.492 de 86 fixo a pena base em dois anos e seis meses de reclusão mais 50 dias multa aplico mais uma vez o artigo 66 não é e atenua a pena para dois anos e um mês de reclusão e por fim eu elevo em dois terços em razão da continuidade delitiva totalizando três anos cinco meses e 20 dias de reclusão mais 60 dias multa estabelecidos na proporção de na mesma proporção que eu já estabeleci anteriormente quantos dias 50 68 68 68 dias multa portanto a pena definitiva é três anos cinco meses 20 dias mais 68 dias multa salário 5 sim exatamente 5 salários mínimos ministra rosa senhor presidente eu não quero ser pertinente mas até porque na evasão de divisas eu acompanhei o voto relativo ao ramon o eminente revisor ele não está presente ele vota nesse será que ele está na casa vamos verificar só gostaria de e já aproveito para questionar eu estou na suposição de que ele esteja na casa aí já vamos ver nada em pede que se colhem os votos dos demais deixe antes do que o revisor para depois eu imaginei que nós fôssemos concluir que se não a evasão de divisas não mas segunda-feira vamos atacar o núcleo o núcleo financeiro pronto sua excelência está presente de fato atendendo a necessidade na diária fique à vontade excelência mas eu não voto nesse caso se eu olhar a invasão pois não claro estou pronto para votar de voto na invasão de divisas cuja pena mínima e culminada é de dois anos mais multa eu estou acrescentando pelos motivos aos quais já me referi que basicamente coincidem com o eminente relator em dois anos e quatro meses de reclusão. Depois, senhor presidente, na segunda fase da dosimetria, eu estou aplicando a atenuante prevista no artigo 65.3C do Código Penal e diminuo em quatro meses esta pena, que passa um ano e oito meses de reclusão, mais nove dias multa, inexistente qualquer causa de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento de pena previsto no artigo 71 do Código Penal, exaspero-a em um terço, tendo em conta as diversas operações que, no mero, no meu voto de evasão, estabelecendo-a, assim, em dois anos e dois meses e vinte dias de reclusão, mais doze dias multa. Dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais doze dias multa. Sanções que tornam definitivas para esse crime. E aqui, senhor presidente, tal como fiz com relação aos demais réus deste núcleo, como o número de operações que são equiparados a crime me pareceu um tanto quanto exagerado, porque, na verdade, tratou-se de uma única evasão, só que feita em vários momentos distintos. É por isso que eu optei por esta fração de um terço para exasperar a pena base a qual eu cheguei. Então, senhor presidente, dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais doze dias multa, sanções que tornam definitivas. E aí, senhor presidente, eu queria também publicamente dizer que, valendo-me da parte final da cabeça do artigo 59, eu cheguei a uma pena total para a ré Simone Vasconcelos de sete anos, seis meses de reclusão, mais 34 dias multa. E nos termos exatamente deste dispositivo a qual me referi, entendi que é a pena que se afigura necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Sr. Presidente, também aqui no crime evasão de divisas, a minha dosimetria se aproxima mais à doente revisor e eu o acompanho. Pedindo o venho ao relator. Ministro Luiz Tuques. Sr. Presidente, pelas razões já expostas, eu excluo a tenuante, minha pena fica maior do que a proposta pelo relator, relator, mas porque ela se aproxima mais da conclusão do relator, tendo em vista que na continuidade delitiva, nós estamos aplicando aquele critério objetivo de dois terços, o ministro Levan D'Otto aplica um critério inferior, a minha dosimetria se aproxima mais da proposta pelo eminente relator. Então, eu o acompanho, assim como fiz em relação ao delito anterior. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, também na mesma linha já agora sustentada pelo ministro Fux, eu também não subscrevo o voto do relator no que diz respeito a essa tenuante, a essa consciência tenuante do artigo 66 e aplico também o artigo 71, nos termos que nós entendemos de consenso quanto aos dois terços para essa multiplicidade de práticas. E também por aquilo que nós convencionamos, eu faço esses ajustes, mas acompanho o voto do relator. Relator, ministro Celso Mendes. Senhor presidente, também nessa mesma linha agora, reiterada pelo ministro Gilmar Mendes e afirmada pelo ministro Luiz Fux, eu também peço vênia para não acolher e não reconhecer a existência da circunstância atenuante e inominada do artigo 66 do Código Penal e aquela prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha B também da legislação penal. Em minha operação de dosimetria, a sanção penal a que chego é um pouco mais elevada do que aquela definida pelo eminente ministro relator. Considero, para efeito da exasperação penal na continuidade delitiva, considero os dois terços, tendo em vista precisamente esta pluralidade de condutas penais, no caso, mas tendo em vista este critério de maior aproximação, eu então peço vênia ao eminente revisor para como era o voto do ministro e o relator. São também as minhas ponderações, não aplico também as atenuantes, mas acompanho o voto do relator quanto à pena a final fixada. Sr. Presidente, por gentileza, talvez... O relator, 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, mais 68 dias multa. Cada dia multa, 5 salários mínimos. Pois não... Com relação a Rogério Lanza Tolentino, V. Exª não colheu os votos, né? Aquela questão da lavagem... Quanto ao incidente, então? Então, vamos colher... Não, não, eu quero ponderar... Não, não, é isso que eu quero esclarecer. Então, incluímos a matéria... Fica! ...na parte pendente, que deverá ser resolvida na próxima segunda-feira. Eu senti necessidade de fazer ainda uma revisão, presidente. É prudente, eu acho que todos nós faremos essa revisão. Esse reestudo, para manter ou não, o nosso ponto de vista inicial. Bem, senhores, antes de encerrar a sessão, eu tenho inicialmente que fazer o retrospecto da sessão de ontem. Prosseguindo no julgamento quanto ao reu Ramon Rolebar Cardoso, o tribunal, tendo em vista o cometimento do delito de corrupção ativa, fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Acolhido o voto do ministro Marco Aurélio, quanto ao reu Marcos Valério Fernandes de Sousa, no que toca a prática do delito de corrupção, descrito no item 6º, a linha 1A, 2A, 3A, 4A da denúncia, o tribunal fixou a pena em 7 anos e 11 meses de reclusão e 225 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Quanto ao reu Ramon Rolebar Cardoso, o tribunal pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro desse reu, descrito no item 4º da denúncia, colhidos os votos dos ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio, fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item 8º da denúncia, após o voto do relator, que fixava a pena em 4 anos e 7 meses de reclusão e 100 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Merlo e o ministro-presidente, além do voto do ministro revisor, que fixava a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, e o voto do ministro Marco Aurélio, que fixava a pena a base em 2 anos e 9 meses de reclusão, mas não reconhecia a continuidade deletiva, o julgamento foi suspenso. Presidência do ministro Aris Brito, plenário 7 de 11 de 2012. O tribunal aprovou a proposta do ministro Celso de Merlo no sentido de fixar a pena a base em 2 anos e 9 meses, acrescido de um texto pela continuidade deletiva, totalizando 3 anos e 8 meses de reclusão, 100 dias multa e o valor de 10 salários mínimos, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Senhores ministros, eu convido todos para, a partir de agora, em nossa biblioteca, lançarmos algumas publicações. A primeira, composições plenárias. Segunda, edição atualizada do catálogo Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, uma edição em inglês do Anuário da Justiça da editora Consultor Jurídico Conjur. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. E por aqui fica esta edição de direto do plenário.